Olá, eu vou fazer uma breve demonstração de como são confeccionados os convites que nós comercializamos na nossa gráfica. O primeiro passo é o cliente enviar para a gente o convite, o modelo do convite que ele quer imprimir. Se ele não tiver o modelo, não tem nenhum problema, a gente pode criar um modelo em cima do tema da festa, ou então ele pode escolher um modelo no catálogo do nosso site. Então, no lado esquerdo do vídeo, nessa página onde você está assistindo esse vídeo, tem um menu onde você pode acessar esses modelos, e aqui na parte de baixo nós temos um link também para a galeria do Picasso. Eu recomendo que você acesse essa galeria do Picasso, que ela está mais completa. Bom, o cliente escolhendo esse modelo no catálogo, ele tem que mandar para a gente o conteúdo, a foto, o texto que ele quer colocar, a gente vai pegar esse material, vamos fazer uma diagramação, uma adaptação no modelo que ele escolheu, e vamos enviar por e-mail para aprovação. O cliente vai analisar, vai ver se está legal, se precisar fazer alguma alteração, a gente vai fazer. Após aprovada essa arte, a gente vai para a parte de impressão. A impressão nós fazemos no papel couché, que é o papel cartão, branco, liso, né? Ele é um papel grossinho. Eu tenho o couché brilho 250 gramas, tenho o fosco 230, tenho o reciclato 240, que é aquele meio beijezinho. São os papéis que nós usamos para fazer impressão desse tipo de material. Após escolhido o papel, a gente vai fazer a impressão. A impressão é feita nesse tipo de equipamento, que são copiadoras e impressoras digitais a laser coloridas. Nós temos várias dessas aqui na nossa gráfica. Essa daqui é uma Sharp, nós temos da Canon também. São equipamentos top de linha, que proporcionam uma qualidade de impressão muito legal para esse tipo de material. Eu tenho aqui uma folha já impressa nessa máquina. Os tamanhos que nós sugerimos são o 10x15 e o 21x15. Por quê? A gente pode fazer o convite em qualquer tamanho, mas o 10x15 e o 21x15, como são tamanhos padrão, você pode encontrar envelope facilmente em qualquer papelaria. Ou então nós temos também os envelopes para fornecer. Inclusive, também aqui abaixo do vídeo tem um link para a nossa galeria de envelopes, onde você poderá ver alguns modelos, algumas cores que nós temos disponíveis para vender junto com os convites que nós vamos confeccionar. Bom, um exemplo. Se o convite a ser feito for no tamanho 10x15, a gente imprime assim, 4 na folha. Então, o convite é impresso dessa forma. Para 100 convites, nós imprimimos 25 folhinhas como essa. Depois de impresso o material, a gente vai fazer o corte dele. Então, nós temos aqui algumas guilhotinas que são semi-industriais, que elas cortam todos os papéis de uma vez só. Então, aqui nós temos uma delas. Esse material é colocado aqui nessa guilhotina. Nós fazemos o corte. E aí, ele cortado, ele vai ficar desse jeito aqui. Bom, após cortar do material, a gente vai embalar e enviar para o cliente. O envio é feito em menos de 24 horas. Nós somos bem rápidos para a confecção desse tipo de material. Nós entregamos via Motoboy para São Paulo e via Sedex para todo o Brasil. As entregas são gratuitas, tanto por Sedex como por Motoboy. Se o cliente quiser o envelope, nós temos para fornecer também. O envelope vem nessas caixinhas com 50 unidades. No caso, esse daqui é um tamanho 10x15. Aqui eu tenho um convite já dentro do envelope. Então, o resultado final fica dessa forma aqui. Fica bem legal, bem bonitinho. A gente só não faz essa colocação do convite dentro do envelope. A gente entrega para o cliente o envelope dentro dessa caixinha e o convite embalado separadamente. Aqui nós temos um modelo da Mini Moranguinho, que foi feito aqui na nossa gráfica. O cliente escolheu esse modelo no site. Mandou para a gente a foto da criança, o texto. A gente fez a diagramação. Mandamos uma provinha por e-mail. O cliente aprovou. Em menos de 24 horas ele recebeu, com toda a comodidade, na residência, via Motoboy. Então, caso queira fazer contato com a gente, no menu contato do site, você acessando lá, você vai ter um formulário onde você vai poder mandar uma mensagem. Você vai ter o nosso endereço de e-mail e os nossos telefones. Então, entre em contato com a gente. A gente faz um trabalho muito bonito, um preço muito bom. Se for uma quantidade maior, a gente dá desconto. A gente negocia um valor que fique bem legal. E nós fazermos um trabalho que você vai, com certeza, ficar bastante satisfeito. Muito obrigado. Obrigado.